O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está exercendo pressão para revogar e substituir a atual legislação de saúde, conhecida como Obamacare. O sistema foi criado na gestão de Barack Obama. Devemos agir agora para salvar os americanos da implosão do desastroso Obamacare. Nós vamos fazer um trabalho muito melhor. O presidente se encontra em meio a um grande debate. Por um lado, quer liberar o Estado Federal e desregular o mercado de seguros médicos, mas, por outro, deseja manter o alto nível de cobertura que Obamacare conseguiu. Ele enfrenta a resistência da ala direita de seu próprio partido, bem como o dos democratas. A maioria republicana no Congresso dos Estados Unidos já deu o pontapé inicial para a reforma do sistema ao revelar um projeto elaborado em acordo com o presidente Trump. Mas a ala conservadora do Partido Republicano não gostou, dizendo que o projeto é muito parecido com o sistema atual e não promove uma retirada completa do Estado do mercado de planos. O senador e ex-aspirante à presidência, Rand Paul, chegou a dizer que o projeto da Casa Branca é um Obamacare leve e não será aprovado.